Carimbó 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 Eu fui no mato morena, fui tirar cipó Muito longe eu vi um batuque parecido carimbó Eu fui no mato morena, fui tirar cipó Muito longe eu vi um batuque parecido carimbó Eu vou de banda, de banda, de banda Eu vou de lado, de lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato carimbó Eu vou de banda, de banda, de banda Eu vou de lado, de lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato carimbó Eu vou de banda, de banda, de banda Eu vou de lado, de lado, de lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato carimbó Eu vou de banda, de banda, de banda Eu vou de lado, de lado, de lá Eu fiquei só, dançando no mato carimbó La, 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 la Eu fiquei só, dançando no mato carimbó